E aí pessoal! Boas vindas ao Rocaquente, o melhor lugar para você ficar por dentro de todas as novidades de Honor of Kings! Muitos jogadores me pediram para fazer um vídeo tutorial da Mulan, e cá estou aqui! A Mulan é uma heroína muito especial ela tem duas formas de espada, leve e pesada, e você pode usar a suprema para trocar a forma da espada, olhando assim ela pode parecer um pouco complicada. Vamos explicar direitinho como jogar bem com a Mulan! A habilidade 1 da espada leve de Mulan tem dois dashes, o primeiro é o dash da habilidade e o segundo é controlado pela direção do joystick. Se você soltar o joystick, terá apenas o primeiro dash da habilidade, sem o segundo dash de apoio. A habilidade 2 de Mulan lança uma espada voadora que causa dano e lentidão aos inimigos. Além disso, ela coloca uma marca nos inimigos em seu caminho. Se você acertar um inimigo diretamente com a espada, vai aplicar duas marcas de uma vez. Se o inimigo permanecer na área de dano da espada voadora, é possível acumular até quatro marcas. Na forma da espada leve, Mulan aumenta sua velocidade de movimento e aplica marcas aos inimigos. Quando acumula cinco marcas, os inimigos ficam silenciados, desacelerados e recebem dano extra. Portanto, o mais importante quando Mulan está na forma da espada leve é acertar rapidamente o silenciamento. Esses dois combos simultâneos de espada leve fazem com que os inimigos fiquem silenciados em um piscar de olhos. Mas espere! Antes de aprender os combos, precisamos resolver o problema do atraso após as habilidades de Mulan. Como você pode ver, a habilidade 1 tem um gesto elegante após puxar o joystick, isso é o atraso após o dano. Como podemos resolver isso? A resposta é, use ataque básico imediatamente ou alterne as habilidades. Agora que entendemos isso, vamos ver os dois combos mais usados na forma da espada leve. O primeiro combo é 2-1-1-3, onde você começa com a habilidade 2 para causar lentidão à distância, depois segue com 1-1-1 para o silenciamento. É importante observar que, após o segundo uso da habilidade 1, você deve imediatamente seguir com a habilidade 3 para cancelar o atraso da habilidade 1. O segundo combo é 1-1-1-2, que é extremamente rápido para entrar na batalha. Comece com 1-1-1-2 para entrar no combate, depois, quando usar a habilidade 1 novamente, siga imediatamente com a habilidade 2 para silenciar. Agora, vamos dar uma olhada na Mulan na forma da espada pesada. A habilidade 1 da espada pesada é um ataque carregado. Depois de acertar um inimigo, você pode lançar um segundo ataque dentro de 5 segundos. Se lembre de que você pode lançar o ataque quando a habilidade estiver carregada em cerca de 3 quartos, o dano será o mesmo. A habilidade 2 é empurrar para frente. Existe um detalhe importante aqui, exceto pela habilidade 2 da espada pesada. Todas as outras habilidades podem ser canceladas com ataques básicos ou alternando as habilidades para eliminar o atraso. Quando Mulan usa a espada pesada, sua velocidade de ataque básico diminui, mas seu dano físico aumenta. Durante a liberação das habilidades, ela fica imune a interrupções e recebe redução de dano. Nos primeiros 5 segundos após alternar para a espada pesada, quanto mais habilidades e ataques básicos Mulan usar, maior será o dano explosivo. Portanto, um combo completo de espada pesada seria, 3AB21AB11, é suficiente. Comece com 3AB para trocar para espada pesada, depois use a habilidade 2 para empurrar. Aproveite o combo especial de que, quando acertar o inimigo com a habilidade 1 da espada pesada, ainda dá para usar mais uma vez. Depois de usar a habilidade 1 duas vezes, siga com um ataque básico para cancelar o atraso, e termine com a habilidade 1 mais duas vezes. Agora que entendemos ambas as formas de espada de Mulan, vamos combinar tudo para criar o combo de maior dano explosivo, 2AB13AB21AB11. Isso é apenas uma combinação dos combos que falei antes. Comece com a habilidade 2 para desacelerar, siga com um AB13AB para silenciar e alternar para espada pesada, depois use a habilidade 2 para empurrar e, finalmente, use um 1AB11 para causar dano explosivo. Mulan é realmente uma heroína especial, com duas formas desafiantes de espada para dominar. Falei tanto sobre combos e habilidades que até minha boca ficou seca. Então, já que expliquei tudo em detalhes, que tal deixar um like? Pessoal, curta e comente para desbloquear as arcanas e os equipamentos da Mulan. Vou mostrar aqui e tira um print. Rápido! O tutorial de Mulan termina aqui foi bem detalhado, não foi? Todos esses detalhes são muito práticos. Se você não conseguiu ver ou não se lembrou dos pequenos detalhes, assista novamente. Quer mandar bem de Mulan? Depois de assistir esse vídeo fica muito fácil, mas nada vem de graça, então treine bastante para se tornar o próximo general.